Se namorar fosse bom, micareta não bombava Quem tá feliz é o gritão aí Tira o pé do chão e vem Saí por aí pra curtir minha galera No meio da multidão, apaixonei por ela Se Deus é brasileiro, quero sorte na vida Só quero liberdade, micareta todo dia Sou eu que balança essa galera Sonhar sem tirar os pés do chão Entenda, é amor de micareta Amor de carnaval, pegou, beijou e tchau Sou eu que balança essa galera Sonhar sem tirar os pés do chão Entenda, é amor de micareta Amor de carnaval, pegou, beijou e tchau Amor de carnaval, pegou, beijou Se namorar fosse bom, micareta não bombava Canta aí, vamos lá! Se namorar fosse bom, micareta não bombava Se namorar fosse bom, micareta não bombava Cante, cante! Se namorar fosse bom, micareta não bombava Tô solteiro, topo qualquer parada Saí por aí pra curtir minha galera No meio da multidão, apaixonei por ela Se Deus é brasileiro, pego sorte na vida Só quero liberdade, micareta todo dia Sou eu que balança essa galera Sonhar sem tirar os pés do chão Entenda, é amor de micareta Amor de carnaval, pegou, beijou e tchau Amor de carnaval, pegou, beijou e tchau Amor de carnaval, pegou, beijou Se namorar fosse bom, micareta não bombava Canta aí! Se namorar fosse bom, micareta não bombava Se namorar fosse bom, micareta não bombava Se namorar fosse bom, micareta não bombava Tô solteiro, topo qualquer parada Amor de micareta, sou eu que balança essa galera Sonhar sem tirar os pés do chão E entenda, é amor de micareta Amor de carnaval, pegou, beijou e tchau Amor de carnaval, pegou, beijou Se namorar fosse bom, micareta não bombava 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 Tô solteiro, topo qualquer parada Joga a mão pra cima, tira o pé do chão e vai Tô solteiro, topo qualquer parada